2023 Asa 3D Fly In Estamos chegando em Santa Gertrudes, São Paulo, olha só hein Estão chegando em Santa Gertrudes O que é isso hein Estão chegando em Santa Gertrudes Estão chegando em Santa Gertrudes Força tarefa para o conserto do avião A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só ele que levou o crédito. Filma a policial aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai na frente. O menino está pilotando. Piloto Enzo e o pouso. Olha só, meu. Peraí, peraí, peraí. Volta lá, Francisco. E você acredita que as fotos que eu tirei do Marcelo não ficou boa? Nenhuma. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.